E vem dançar agora E vem dançar agora, e vem bailar agora No som magnífico, no som magnífico Esse dinâmico é bom, sinde a força do som Esse dinâmico é bom, sinde a força do som O som é envolvente, é um super dinâmico E vem dançar com o som, sinde a emoção E vem dançar agora, e vem bailar agora E vem dançar agora, e vem bailar agora Esse dinâmico é bom, sinde a força do som Esse dinâmico é bom, sinde a força do som Toca Netinho, um pouco lá do Pará No som é dinâmico, no som é dinâmico Toca Iago, Gando Moreno No som é dinâmico, no som é dinâmico Esse dinâmico é bom, sinde a força do som Esse dinâmico é bom, sinde a força do som E vem dançar agora, e vem bailar agora No som magnífico, no som magnífico E vem dançar agora, e vem bailar agora No som magnífico, no som magnífico Esse dinâmico é bom, sente a força do som Esse dinâmico é bom, sente a força do som O som é envolvente, é um super dinâmico Vem dançar com o som, sente a emoção E vem dançar agora, e vem bailar agora E vem dançar agora, e vem bailar agora Esse dinâmico é bom, sente a força do som Esse dinâmico é bom, sente a força do som Toca Netinho, um pouco lá do Pará No super dinâmico, no super dinâmico Toca Iago, Nando Moreno No super dinâmico, no super dinâmico Esse dinâmico é bom, sente a força do som Esse dinâmico é bom, sente a força do som No super dinâmico, sente a força do som E vem dançar agora, e vem bailar agora E vem dançar agora, e vem bailar agora E vem dançar agora, e vem bailar agora E vem dançar agora, e vem dançar agora